Salve, nação rubro-negra! Bem-vindos de volta ao canal Redação Nindorubu, o quartel-general de ar das notícias mais quentes do Mengão. Hoje, trazemos informações de arrepiar sobre possíveis reforços e os bastidores fervendo do mercado da bola. Mas antes de mergulharmos nessas novidades explosivas, se você é novo por aqui, não dá moleza. Se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum segundo e já deixa aquele like para fortalecer nossa nação rubro-negra. Sem mais enrolações, vamos direto às notícias do Mengão de hoje. Um drible na janela de transferências, Flamengo tenta se induzir meio-campista do Porto a vestir um manto sagrado. Com uma temporada arrasadora até agora, o Flamengo está deixando seus adversários na poeira. Sem sofrer um único gol, quando o time principal está em campo em 2024, eles são grandes finalistas do Campeonato Carioca e têm deixado os fãs em êxtase. E quem se lembra daqueles clássicos recentes contra o Fluminense, o Mengão deixou o Tricolor na saudade com 2x0 na ida e um empate sem gols na volta, garantindo seu lugar na primeira fase. Se você pensa que esse sucesso todo veio com uma enxurrada de contratações, pense novamente, o Flamengo está apostando em qualidade em vez de quantidade, com reforços pontuais, como o Dela Cruz, Matias Vina e o recém-chegado Léo Ortiz. Mas, acredite ou não, a janela de transferência ainda aguarda surpresas, e o Mengão pode estar de olho em um novo talento vindo diretamente de Portugal. O nome que está na mira é o meio-campista André Franco, lá do Porto. Ele já foi especulado no Mengão nas últimas janelas, mas parece que o interesse nunca esfriou de verdade. Agora, Alexandre Vieira, aquele que está sempre de olho nas movimentações do mercado, diz que o Porto está de olho em cerca de 43 milhões de reais pela estrela portuguesa. Mas, segundo o jornal Record, o Flamengo teria oferecido apenas metade disso na última vez. E para trazer esse talentoso lusitano para o Brasil, Marcos Braz e Bruno Sprindel terão que mostrar todo seu poder de persuasão. Convencer um jogador de alto nível a atravessar o Atlântico não é tarefa fácil? Mas, quem sabe, não é a oportunidade perfeita para André Franco brilhar em terras brasileiras? Com poucos minutos em campo nesta temporada, ele pode encontrar no Mengão o palco ideal para mostrar todo seu potencial e brilhar nos gramados do Brasil? E segura essa nação! Tem mais uma notícia de última hora, que vai deixar a galera apaixonar pelo Flamengo ainda mais maluca. Nos corredores do esporte, rumores se intensificam em torno de um vicioso projeto do Flamengo para um novo estádio, ecoando como um hino entre os apaixonados pela nação rubro-negra. Nas últimas semanas, segredos dos bastidores que insinuavam progressos no projeto ganharam destaque nas manchetes esportivas. Finalmente, o presidente Rodolfo Landin deu o aval oficial para a construção dessa nova joia. A Caixa Econômica Federal já deu seu consentimento para negociar o terreno desejado pelo Mengão para erguer um novo estádio. No entanto, para liberar o local, exige-se um investimento substancial, na casa dos 200 milhões de reais, por parte do clube. Em empreendimentos de tal magnitude, como é o caso deste tão aguardado estádio do Mengão, é crucial contar com investidores parceiros e, nesse cenário, surgem rumores de interesses ávidos por participar desse projeto. Eis que surge uma proposta tentadora para o mais querido. Segundo as especulações ventiladas pelo renomado comunicador Gustavo Henrique, a gigante do comércio eletrônico Mercado Livre está pronta para adquirir os direitos da nomeação do novo estádio flamenguista. Os murmúrios sugerem que a empresa estaria disposta a desembolsar a incrível cifra de 1 bilhão por essa oportunidade única. Os bastidores fervilham da expectativa diante dessa possibilidade. O Flamengo está imerso no processo acelerado de construção de seu estádio. Todos querem fazer parte desse projeto grandioso. Os parceiros vão se agregando e as peças vão se encaixando. E o Mercado Livre parece estar disposto a investir 1 bilhão para garantir os naming rights do novo estádio do Flamengo, concluiu o comunicador Gustavo Henrique, sobre a quantia que está sendo sussurrada nos bastidores. Salve aí, na ação rubro-negra. É hora de você entrar em campo. Mande sua opinião nos comentários e não esquece de deixar aquele like. Agora vamos para uma verdadeira bomba do mercado da bola. Em meias especulações de reforços, o Flamengo vislumbra a possibilidade de contar com o serviço do promissor atacante Vitor Roque, atualmente no Barcelona. O jogador brasileiro enfrenta dificuldades de adaptação no mercado europeu, o que teria despertado o interesse do clube catalão em emprestá-lo para buscar seu desenvolvimento. De acordo com fontes próximas ao clube espanhol, há um interesse genuíno em ceder Victor Roque por empréstimo. O jovem atacante ex-atlético paranaense é considerado um dos melhores centroavantes da sua geração, tendo marcados dois gols em 11 jogos desde que chegou ao Barcelona. Sob o comando de Tite, o Flamengo estaria de olho na possibilidade de adicionar Victor ao seu elenco para a temporada 2024. A eventual chegada do jogador seria mais uma aposta para reforçar ainda mais o poder ofensivo do time rubro-negro. Entretanto, é importante ressaltar que, até o momento, não há nada confirmado sobre o interesse efetivo do Flamengo em Vitor. Questões como duração do empréstimo e o rateio dos salários ainda precisam ser discutidas entre os clubes envolvidos. Com o Mengão, buscando fortalecer seu elenco para as competições do ano, dirigentes, incluindo o presidente de futebol Landim e o vice Marcos Brás, estão empenhados em garantir reforços de peso que possam elevar o patamar do clube nessa temporada vintoura que se aproxima. E assim, encerramos mais uma edição explosiva do Redação Nidrobu, trazendo as últimas explosões sobre o Mengão. Fiquem ligados para mais atualizações e surpresas famenguistas. Se o conteúdo fez seu coração vibrar, não segura a emoção. Compartilha com a galera e acompanhe a gente nas redes sociais. Para os torcedores raízes do Mengão, se inscrevam no canal para não perder nenhum lance. Até a próxima Nação Rubro-Negra e, como sempre, vai Flamengo! Canal Redação Nidrobu, tudo sobre o Mengão Boladão! Inscreva-se no canal! Inscreva-se no canal! Inscreva-se no canal!